Hoje eu vou te ensinar a fazer a oitava maravilha do mundo A picanha? Não, pô, pão de alho Vamos começar fazendo alguns cortes no nosso pão Faz o corte sem ir até o final Até ele ficar bem desse jeitinho aqui Agora numa tigela vamos adicionar 6 colheres de sopa de requeijão 4 colheres de sopa do nosso alho triturado 4 colheres de sopa do nosso queijo 4 colheres de sopa de azeite E também 4 colheres de sopa de manteiga Agora é hora de misturar bem isso aqui E pra finalizar vamos colocar aquele verdinho maroto Que eu sei que todo mundo gosta Agora chegou a hora de rechear os pães Pega uma quantidade boa e vai colocando no meio dos cortes que a gente fez Agora vamos passar o restinho da nossa pasta de alho Em cima dos pães Agora vamos levar tudo pro forno a mais ou menos 130 graus por uns 20 minutos Ficou muito bom mesmo Não fica parecendo tanto aquele que você pega nas bandejinhas congeladas Mas fica bem melhor